...porque Ricardo Lewandowski ainda não tomou posse como ministro da Justiça, mas já encara algumas possíveis desavenças em relação às novas propostas. O procurador Mário Sarrubo, que vai assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública, propôs fortalecer o poder de investigação do Ministério Público nacionalmente. Já o antecessor de Lewandowski, Flavio Dino, propôs uma emenda à Constituição para formar um conselho e uma Corregedoria Nacional das Polícias. As duas iniciativas foram alvo de críticas de entidades de policiais e também de integrantes da bancada da Segurança Pública no Congresso, antes mesmo de serem implementadas. Vou começar esse giro com o Cristiano Beraldo. Beraldo, então, algumas possibilidades de mudanças já estão sendo colocadas sobre a mesa, críticas já estão chegando por meio de associações estaduais. Mas como administrar uma situação dessa, em que você pretende promover mudanças, mas há alguns entraves, inclusive jurídicos? Olha, Keneto, nesse ambiente a mudança significa que o que está não está funcionando. E pelos números da Segurança Pública no Brasil, a gente pode facilmente constatar que a atual dinâmica não consegue garantir a segurança do público, do cidadão. A gente está aí refém dessa loucura que se tornou a violência no Brasil. E realmente, quando se fala em iniciativas de criar a Corregedoria Nacional para as polícias e tal, quando você tem uma força maior, uma força superior, que de uma certa forma você coloca um conselho federal amplo para vigiar ou atuar diante de forças policiais que cabem ao Estado, a cada um dos Estados, me parece um desequilíbrio, uma influência inadequada ao trabalho que cada governador tem que fazer. A gente tem que parar com essa mania no Brasil de que se algo cabe à prefeitura e a prefeitura não faz, aí o governador vai lá para tentar resolver. Aquilo que cabe ao governador, se o governador não faz, aí vai lá à União para tentar resolver. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Segurança pública é, a princípio, uma responsabilidade do governador, que tem que ter o apoio federal no que diz respeito ao trabalho da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, eventualmente do Exército, das Forças Armadas. Mas essa dinâmica, ela só vai dar certo, só vai mudar a segurança pública no Brasil se ela partir do pressuposto que é preciso fortalecer e dar base, dar instrumentos, dar dinheiro para que os programas de segurança pública de cada Estado seja executado, seja melhorado, seja ampliado. E se sairmos do objetivo primordial de prender os criminosos e mantê-los na prisão, qualquer coisa que fuja disso, não tem como dar certo no Brasil. Agora, Mota, a informação que nós trouxemos é que Mário Sarrubo deve propor o fortalecimento do poder de investigação do Ministério Público... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E o secretário Legenda Adriana Zanotto